Fala estudantes, professor Zé Alsoares aqui, vamos a mais uma aula de redação. Vamos hoje falar sobre os possíveis temas de redação para este ano, para você, aluno, que está se preparando aí para o Enem, tá bom? Então, como eu sempre digo, vamos lá, papel e caneta na mão, caderno, você que está nos acompanhando pelo YouTube, pela TV, pelo celular, vamos estudar e se preparar para o Enem. Gente, hoje eu vou comentar sobre um dos possíveis temas que está dentro do eixo temático meio ambiente. Mas antes, eu gostaria de lembrá-los o seguinte, quando nós falamos de produzir um texto, quando nós falamos da redação, é necessário que você tenha um plano, que você tenha um projeto de texto. Muitos alunos nos procuram e dizem, professor, eu posso ter ali uma redação, um esqueleto, um projeto de texto, alguns alunos falam de argumento coringa, que é aquele argumento que vai valer ou que vai se encaixar em qualquer tema. Tudo é válido, gente, mas é importante que você treine, que você tenha um planejamento, um projeto de texto. O que é esse projeto de texto, esse plano, professor? É necessário que, antes de você começar a escrever, você junte ali um banco de ideias. Nós falamos muito sobre repertório cultural. O que é repertório cultural, professor? Na verdade, é repertório sócio-cultural. É o seu conhecimento de mundo. E esse conhecimento de mundo vai fazer parte desse banco de ideias. Antes de você começar a escrever, escrever a sua redação propriamente dita, é necessário que você tenha ali, junte, esse banco de ideias. Segundo, o que é que eu vou ver, professor? Eu vou analisar o tema. Nós temos aulas do Prenem Legal, aulas disponibilizadas aqui na TV ou no YouTube, que você pode acompanhar e entender como que eu posso compreender melhor este tema. É a chamada delimitação do tema, é compreender a temática, entender o recorte temático. Nós temos muitas aulas aqui, tanto minhas quanto dos demais professores, que falam sobre esse assunto, que vão lhe ajudar a delimitar melhor o tema. Gente, depois que você entende o tema, entende a problemática, é necessário você construir uma tese, seu ponto de vista. Temos também aulas sobre isso. E, por fim, você vai construir os seus argumentos. O que são os seus meus argumentos, professor? Meus argumentos são justamente aquilo que eu escrevo, que eu vou escrever, justificar esse meu ponto de vista a partir desse banco de ideias. Na verdade, nossa aula de possíveis temas nada mais é do que lhe ajudar a construir esse banco de ideias, a construir esse repertório sociocultural. Tá bom? E aí, para a gente descontrair um pouquinho, as pessoas pensam que repertório sociocultural, ou repertório, é apenas você ver o tema, e aí depois você faz aí as suas melhores alusões, as suas melhores referências, as suas melhores citações, né? Essa é a forma como as pessoas pensam, acham que é você aprender sobre repertório. Mas, na verdade, a nossa aula, né, e o nosso trabalho é que você vai ver o tema, quando chegar lá no dia do Enem, você vai questionar-se sobre esse tema, por que que isso é um problema, professor? Quais são as origens desse problema? Você vai lembrar de todo o seu passado, o que que eu assisti, quais foram os livros que eu li sobre isso, quais foram séries, quais músicas eu ouvi. Claro que vai chegar um momento que pode dar aquele chamado branco, né? Você vai dar um branco ali, você esquece, ou poderia chamar a tela preta, né? que ela desliga tudo e você não lembra mais de nada. Mas, mesmo acontecendo isso, você vai fazer um exercício de relembrar o seu conhecimento de mundo, o seu repertório sobre aquele tema. E, por fim, vai anotar e contextualizar de acordo com aquilo que o Enem colocou como tema. E aí eu tenho aqui, para vocês, um possível tema para este ano. Nos últimos anos, o Enem sempre tem colocado esta primeira palavrinha aí, que é desafios, que é já para lhe dar uma noção, uma noção de que o tema, ele é um problema. Lembrando, assunto é algo geral, assunto, geral, tema é algo específico. Seu texto precisa estar ali dentro do tema. Então, toda vez que aparece lá desafios, já sabemos que é um problema. Desafios para a universalização do saneamento básico no Brasil. Brasil sempre vai ser a localidade, eu até brinco muito com os alunos, que mesmo que você goste de algum outro país, cite a realidade de outro país, é necessário que você limite o seu texto a Brasil e aborde, no caso, essa realidade aqui do nosso país. Só sobre o tema, antes de a gente falar dos textos motivadores, o tema aqui já está dizendo, é um desafio, então já tem um problema. Qual que é o desafio deste tema? A necessidade ou a urgência de uma universalização do saneamento básico. O que é saneamento básico, professor? Estudei lá nas minhas aulas, não tem uma definição clara. geralmente, o Enem, quando se é um tema muito específico, ou alguma temática que poderia ali gerar uma certa dúvida no aluno, provavelmente nós temos motivadores, ele traz uma definição. A exemplo do ano passado, no ano 2023, o Enem trabalhou ali sobre a questão do trabalho de cuidado realizado pela mulher, a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, a invisibilidade do trabalho de cuidado, ele definiu ali, um dos textos motivadores, trazia uma definição do que era esse trabalho de cuidado. Então, caindo este tema, provavelmente o Enem traria ali uma definição do que seria saneamento básico. Mas aqui nós colocamos como sugestão de alguns textos, a exemplo do Enem, como que nós teríamos aqui alguns textos motivadores. Esse texto 1 que nós colocamos, não deixa de olhar, claro, né gente, a fonte, as referências, para você saber se é um órgão ambiental, se é uma ONG, se é um órgão do governo, se é um site oficial do governo, é importante você olhar esses detalhes. Vamos lá, texto 1, aí na tela para vocês. No Brasil, o saneamento básico é um direito previsto por lei. Gente, não esqueça, todos os temas, são assuntos, são temáticas, são problemas que a lei já garante o acesso a esses direitos, tá bom? Então, nunca é um tema do nada, que o MEC ou o NEP tirou ali do nada, mas sempre é uma temática de um problema social, recorrente, persistente, e que tem uma legislação geralmente acerca disso. Continuando, ou seja, de acordo com a lei número 11.445, é dever do governo buscar formas de proporcionar a universalização dos serviços de esgotamento sanitário. Olha só, ele já está trazendo alguma definição aí do que que se encaixa dentro de saneamento básico, né, gente? Esgoto, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, entra dentro do saneamento básico, coleta de lixo, não apenas a coleta de lixo, mas, claro, e destinação adequada para esses resíduos e rejeitos. infelizmente, para muitos brasileiros, essa ainda é uma realidade muito distante. Já podemos refletir aí, e você pode fazer as observações no seu caderno, que saneamento básico é um direito que, infelizmente, não é universalizado, não são todos os brasileiros que têm acesso a essa realidade, a esse direito, a esse benefício. De acordo com o segundo parágrafo do texto, de acordo com os últimos dados do Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento, SNIS, 2017, cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Quase 100 milhões não são contemplados com coletas dos esgotos e apenas 45% dos esgotos são tratados. lembrando que os textos motivadores, gente, lá no dia do Enem não é para você copiar. Os textos motivadores, ele é para abrir a sua mente, para fazer com que você entenda qual que é a proposta do tema e, claro, a partir dos textos motivadores e do seu conhecimento de mundo, você vai escrever ali e construir o seu repertório. Você não deve jamais ficar preso apenas às ideias ali dos textos motivadores. Tá bom? Continuando aí o texto, Universalizar significa tornar algo comum a muitas pessoas, propagar. Sendo assim, esse termo está relacionado ao exercício da cidadania, que é quando todos os cidadãos usufruem dos direitos e cumprem os deveres estabelecidos em lei. É por esse motivo que se fala em universalização do saneamento básico no Brasil. Ou seja, garantir a todos os cidadãos a prestação desses serviços essenciais para o bem-estar e a saúde. Gente, lembrando, nós colocamos aqui como este tema, estando dentro do eixo temático saúde, perdão, meio ambiente, mas poderia muito bem cair uma temática e relacionar isso à questão da saúde e à questão do bem-estar. Tá bom? Fiquem atentos que se preparar para o Enem, estudar repertório, estudar os possíveis temas, é justamente você ter ali uma gama, uma quantidade grande de informações, de recursos, de conhecimento, de mundo, como eu gosto de chamar, para que você possa chegar no dia do Enem e colocar, escrever algo ali que o outro aluno não escreveu. O grande diferencial dos alunos que tiram nota mil, que tiram 900 mais, são alunos que vão trazer um conhecimento de mundo, um repertório que outro aluno não trouxe. Tá bom? Vamos lá. Texto 2. A partir das metas estabelecidas pelo marco legal do saneamento, o país definiu como objetivo universalizar os serviços básicos até 2033. Isto é, a partir da aprovação do documento, todos os municípios do país deverão garantir que 99% da população brasileira tenha acesso a água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto. Para se ter ideia do desafio, no Brasil ainda existem quase 35 milhões de brasileiros sem disponibilidade de água potável e 100 milhões de habitantes ainda sofrem com a ausência de coleta de esgoto em suas residências. Sendo assim, do ponto de vista institucional, toda a cadeia de saneamento do país deve estar mobilizada para o alcance das metas estabelecidas pelo marco legal. Por outro lado, como o cidadão pode também participar nesta luta para universalizar o saneamento no país? O saneamento básico no Brasil é definido como o conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais, ou seja, água da chuva. Né, pessoal? Texto 3. Pessoal, nós temos aqui a exemplo do Enem, nós colocamos alguns textos que, como aparecem lá no Enem, são textos que vão lhe dar a base para aquilo que você vai escrever. É importante que você leia todos os textos, faça suas observações e consiga, né, fazer ali suas intertextualidades. Qual outro texto eu li sobre isso? Esse texto me remete a qual conhecimento que eu tenho, tá bom? Vamos lá, texto 3. Um dos grandes desafios do Brasil é universalizar o acesso aos serviços básicos de saneamento com abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto a todos os lares do país. A meta do Plano Nacional de Saneamento Básico Plan Sabe é garantir que até 2023 100% do território nacional seja abastecido por água potável e até 2033 92% dos esgotos estejam tratados. O levantamento do Instituto Trata Brasil mostra que o país não conseguirá alcançar a universalização do sistema nos próximos 20 anos se o trabalho de implantar serviços de água e esgoto continuar no ritmo observado. A pesquisa chamada de ranking do saneamento básico nas 100 maiores cidades inclui os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNS do ano base de 2012. O Brasil não vai conseguir universalizar o saneamento básico na primeira metade do século 21. Estudo elaborado pela Confederação Nacional da Indústria CNI feito a partir de dados secundários projeta que apenas em 2054 todos os brasileiros terão direito a morar num local com água encanada e tratamento de esgoto. Até lá devemos fazer a nossa parte em contribuir para a melhoria da situação. Texto 4, gente, geralmente o Enem tem colocado e aí esse nosso possível tema trabalhamos de forma semelhante ao Enem tem colocado sempre um gráfico uma tabela um infográfico ou até uma charge um cartoon enfim ele vai trabalhar os chamados textos multimodais textos que se apresentam de muitas formas para poder também lhe ajudar a fazer essas relações com outros textos. Temos aí uma tabela que traz os indicadores de água e esgoto no Brasil. Mas professor o senhor falou sobre os textos motivadores o senhor leu sobre esses possíveis textos motivadores dentro desse possível tema mas que outro conhecimento de mundo que eu poderia ter para poder falar sobre esse tema. Vamos lá? Para a gente finalizar a nossa aula eu tenho aqui gente um exemplo de uma introdução em que o aluno utiliza uma obra que ele estudou lá na sala de aula com o seu professor que é a obra O Curtiço de Aloysio de Azevedo começa nas nossas aulas de redação temos aulas aqui que falam sobre essa estrutura ele começa a apresentação do tema ou estratégia como normalmente chamamos é citar este livro relaciona o livro a obra ao tema e por fim ele traz aí os seus argumentos a sua tese relacionadas claro ao tema tá bom? Não deixem de claro voltar as nossas aulas e estudar sobre os elementos que precisam aparecer aí na sua introdução e a nossa dica de ouro final da nossa aula é falar de um filme que você tenho certeza que se você não assistiu assista pessoal O Oli é um filme da Disney junto com o estúdio Pixar que traz uma realidade que pode muito bem ser utilizada em bastante temas e nesse tema no caso se encaixa perfeitamente bem temos aí uma sinopse para vocês após entulhar a terra de lixo e poluir a atmosfera com gases tóxicos a humanidade deixou o planeta e passou a viver em uma gigantesca nave o plano era que o retiro durasse alguns poucos anos com robôs sendo deixados para limpar o planeta o Oli é o último desses robôs e sua vida consiste em compactar o lixo existente no planeta até que um dia surge repentinamente uma nave que traz um novo e moderno robô Eva a princípio curioso o Oli se apaixona e resolve segui-la por toda a galáxia obviamente você não vai abordar a questão do romance do Oli com a Eva mas você vai abordar justamente essa terra em futuro que está totalmente poluída e relaciona essa questão da quantidade de lixos é um filme que dá para você citar em outras questões não só ambientais como a própria questão de saúde não vou dar spoiler do filme caso você não tenha assistido mas espero que você tenha compreendido que é possível citar filmes que você assistiu ainda que uma animação ainda que um desenho a gente poderia até julgar que um desenho é infantil uma animação infantil mas aborda temáticas que são pertinentes e que poderiam muito bem ser utilizadas em muitos temas que o Enem poderia cobrar este ano até a nossa próxima aula falando sobre os possíveis temas não deixe de estudar não deixe de praticar e até a nossa próxima aula aqui do Prendem Legal valeu Tchau